Salve, meus consagrados! Sejam bem-vindos a mais um programa. E o programa de hoje é especial, pois não teremos seleção da rodada ALI, e sim seleção do campeonato ALI. Vocês já viram que o Bahia de Munique foi o campeão da Lempions 2021 e hoje nós trouxemos todos os jogadores que melhores jogaram ao longo de nossa competição para montar a seleção das seleções. O nosso goleiro é o Matheus Teixeira, que, meu consagrado, mais do que merecido após o Douglas, titular do Bahia, testar positivo para a Covid, o dado deu voto de confiança para o Matheus e é um gigante nas redes. Foi realmente um herói sem capa para o Bahia, já que garantiu a sua passagem pela semifinal e garantiu também pênaltis nas finais. Meu consagrado, pegador de pênalti, responsabilidade, Matheus Teixeira, indo para o nosso gol da seleção do campeonato, mais do que merecido. E na nossa lateral direita nós temos o Nino Paraíba, que, meu consagrado, agora sim está aqui para decretar que a vaga é sua. Todos os programas que fizemos praticamente eram uma cadeira cativa do Nino aqui, pois ele sempre jogou com muita experiência o nosso Arnino de Paraíba. Então está aqui agora decretando, porque não tinha outro para colocar no lugar dele. E começando nossa zaga, nós temos o Messias do Ceará. Obviamente, minha gente, não vai ter só baiano aqui, né? Vai ter cearense também e o Messias está aqui para pegar a sua vaga, pois sim, mostrou durante o campeonato todo que é um xerife na zaga. Com certeza o Ceará bateu muitos recordes de tempo com gols não levados e ele é um dos principais responsáveis por isso. Ainda deixou o dele com a bela cabeçada, mostrando que além de habilidade com os pés, também tem muita habilidade com a cabeça. Com certeza o Messias merece essa vaga na seleção do campeonato Alli. Para fechar a nossa zaga, nós temos o Conte também do Bahia e eu quero que você me conte se tinha alguém mais merecido do que ele aqui. Foi horrível, mas tudo bem. E se o Bahia tinha uma das defesas mais fortes do campeonato, com certeza grande parte do mérito é do Conte. Ainda puxou a responsabilidade para bater o último pênalti da final e óbvio, ele não fez feio no campeonato todo, não ia ser no finalzinho que ia fazer feio. Foi lá e decretou Bahia de Munique campeão da Lempions 2021. Para fechar a nossa laterais, nós temos na lateral esquerda o Matheus Bahia aqui, meu consagrado. Ele sim jogou com muita velocidade, belas ligações. Ele ia no Paraíba, meu Deus do céu, chegava até essa covardia, cara. Foi a melhor dupla de laterais do campeonato, sem sombra de dúvida. Um lateral que dava muita assistência, recorria quando tinha que voltar para marcar na zaga e principalmente teve aquele gostinho de marcar um gol que todo jogador quer fazer na goleada do Bahia sobre o CRB por 4x0. Esse sim merece sua vaga cativa aqui, viu? Laterais totalmente baianas. Começando nossos volantes, nós temos o Charles do Ceará. Esse sim, outra peça fundamental do Vozão. Com certeza outro jogador com muita raça dentro de campo. E detalhe, viu? O ataque do Ceará era fulminante e a defesa ninguém passava. E um dos responsáveis por isso era o Charles. Pois o Guto sabia, quando ele tinha que ser intenso e partir para o ataque, o bicho partia, fazia ligação, fazia passe e cruzamento, mas também quando tinha que fechar a linha defensiva, ele estava lá. E Charles, com certeza, merece uma cadeira cativa aqui na nossa seleção do Campeonato Ali. Fechando nossa dupla de volantes, nós temos o Patrick do Bahia, meu consagrado. Sim! Esse sim é um jogador que eu quero na seleção do campeonato, pois é um cara com muita raça, marca, não desiste de bola e o principal, meu consagrado, dá o sangue dentro de campo, fez ótimas ligações para o Bahia. Muitos dos gols que a tropa baiana fez saíram do pé do Patrick. Começando o nosso meio de campo, para surpresa de todo mundo que pensou que isso ia ter jogador do Vozão ou do Bahia aqui, nós temos o Bruninho do Confiança, que, meu querido, eu venho falando há muito tempo que o garoto tem estrela. Também faz gol muito bonito, dá uma ligada nessa pancada que ele deu contra o CSA. Que vem Confiança mais uma vez, boa bola, Bruninho dominou, bateu, bateu, ganhou! Açooool! Gol! Açooool! Jogou com muita qualidade, para mim, foi um dos destaques do campeonato, com certeza, se o Confiança tivesse acompanhado o ritmo que o Bruninho tinha em campo, o Confiança, não sei não, viu? Mas ia muito mais longe do que foi. Bruninho, você está na nossa seleção do campeonato, apesar de não ter chego nas finais, mas porque você mereceu demais essa convocação. E fechando o nosso meio de campo, meus consagrados, não podíamos ter outra pessoa, minha gente, o Rodriguinho, perdão aí, falei errado, o Rei Driguinho, esse sim, é o Rei da Bahia, o Rei da Tropa Baiana, jogou demais o campeonato todo, e nas finais, mostrou para o que veio. Abriu no último jogo com um gol de pênalti, e ainda deu o passe para Gilberto fazer os 2x0. Fora que também marcou um gol na decisão de pênalti do final, e ó, é porque o Richard ainda perguntou para ele na coletiva, ô Rodriguinho, me diz aí qual lado você está treinando para bater, e ele foi bem incisivo, eu estou treinando para bater na esquerda, na direita, e no meio. Resumindo, Richard, não tem chance para você, o Rei Driguinho tem muita categoria, e ele mostra isso em todos os jogos do Bahia. Começando o nosso ataque, a hora mais esperada, meus queridos, nós temos ele, o Curirinho do Agreste, o Saitama do Sertão, é o Viseu, meus queridos, que jogou demais, principalmente depois de raspar o cabelo, dizem que aquela história que sanção a força era nos cabelos, o Viseu era o contrário, tirou o cabelo, parece que jogou quatro vezes mais, fez muitos gols, ataque fulminante, sempre ajudou no vozão quando precisava, esse sim é craque, raçudo, e principalmente, um goleador, vou dizer nada não, viu, mas só com ele, o ataque já está garantido. E fechando nossa dupla de ataque, meus queridos, eu não preciso nem fazer suspense, eu não preciso nem falar, é o Giba Gol Gilberto, eu venho falando aqui, há muitos programas atrás, não é possível, apostaram alguma coisa com ele, porque o bicho estava com gosto de gás, estava com sangue nos olhos, e com certeza, foi a peça fundamental, para o Bahia, conseguir levar, a Orelhuda para casa, esse ano. E olha, vou dizer, foi o artilheiro da nossa Lempions, com oito gols, e no total, marcou 22, fazendo assim, com que o Giba, entrasse no top 3, artilheiros da história, da nossa Lempions, fora que levou para casa também, a Orelhuda, então olha quantos prêmios, esse cara ganhou esse ano, Gilberto, você está voando, meu querido, não tinha outro carro, para colocar aqui, respeito muito você, você sim, é um craque de bola. E o nosso maestro, nosso professor, o nosso técnico, da seleção do campeonato, ali vai ficar com o dado, meus queridos, ele que apareceu algumas vezes, aqui na nossa seleção da rodada, hoje está aqui, na seleção do campeonato, e vaga merecidíssima, pois o Ceará, quando abriu 1x0, jogando lá em Salvador, pensou que o campeonato já estava nas mãos, foi para o jogo tranquilo, mas o dado não deixou se abalar, e montou o time do Bahia, para bater o time do Bozão, mesmo com a vantagem, mostrou que é um técnico de verdade, um maestro, um professor, e é por isso, que a vaga dele aqui, na nossa seleção do campeonato, é mais do que merecida. E é isso, meus consagrados, esse foi o programa especial, da seleção do campeonato, esses daqui, foram os jogadores, que mais jogaram, ao longo de todas, as nossas lembranças, eu quero que você, comente aqui embaixo, se você achou merecida, a convocação de todos eles, se tinha algum que faltou, poderia ter entrado, por favor também, dá o like, se inscreve no canal, para a gente chegar a marca, de 1 milhão de inscritos, e lembra, segue a Ali Combustíveis, em todas as redes sociais, a Copa do Nordeste, no Twitter, no TikTok, no Instagram, e por que não, segue esse apresentador daqui, fica com Deus, um beijo no cerebelo, e até o próximo programa.